E aí, tudo bem? Aqui é o Guilherme Encinas e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês sobre a ferramenta Reportei. Se você não conhece, é uma ferramenta de relatórios para marketing digital em geral. Atualmente, o Reportei emite relatórios do Facebook, na sua fanpage, Facebook Ads, Google Analytics, Instagram Business, Instagram Clássico, YouTube e LinkedIn. E todos esses relatórios você pode emitir, tanto estático quanto customizável. No meu canal do YouTube, eu já fiz alguns vídeos sobre o Reportei. Se você quiser dar uma olhada em como faz os relatórios estáticos, tem alguns outros vídeos que eu vou deixar aqui o link na descrição. Esse vídeo em específico, eu vou fazer sobre os relatórios customizáveis, que são algumas atualizações novas do Reportei. Bom, e o que tem de novo que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo, na versão do Reportei 3? Você tem relatórios customizáveis, você pode adicionar e remover métricas, tem como salvar templates, destacar e alterar métricas. Você tem também novas métricas instaladas, você tem o Instagram Business, que tem alguns dados a mais. Você pode também mudar a ordem de apresentação das redes sociais para os seus clientes. Você tem uma linha do tempo e algumas ferramentas gratuitas, como gerador de contratos, calculadora freela e materiais gratuitos. Então, vamos aqui entrar dentro da ferramenta para vocês verem todas essas atualizações. Assim que você loga dentro do Reportei, você cai aqui em Meus Clientes. De acordo com o seu plano, você tem vários clientes aqui para adicionar e tudo fica separado em cada um, certo? No meu caso aqui, eu fiz um cliente para mim mesmo, que é Guilherme Encinas. Eu posso adicionar um outro aqui e eu vou entrar aqui no meu plano e tem aqui os relatórios de Guilherme Encinas. Eu posso criar um novo relatório, posso fazer aqui a linha do tempo, que eu vou mostrar um pouco depois, e as integrações. Se você não integrou as suas contas ainda, você entra aqui e conecta todas as suas contas que você quer fazer os seus relatórios. Então, aqui tem o Facebook, Facebook Ads, Google Analytics, Instagram Business, Instagram Clássico, YouTube e o LinkedIn. Vou voltar aqui e eu já tenho um relatório criado para você ver aqui a diferença entre o relatório estático e o customizável. Se você for em novo relatório, você tem aqui estático e customizável. O estático, ele simplesmente vai emitir um relatório e você não pode mudar nada nele e você vai apenas enviar para o seu cliente o link ali para ele ver os dados. E o customizável, que é o objetivo desse vídeo, é onde nós podemos mudar várias coisas dentro do nosso relatório. Eu já emiti um aqui para vocês terem uma ideia de como que funciona. E eu coloquei todas as redes sociais que eu conectei. E para vocês verem também, eu coloquei aqui os dados de 2017 a 2019. Então, ele puxa muito tempo antes de quanto você precisar das suas redes sociais. E aqui no caso, quando você já passa o mouse, você vê que tem como já editar várias coisas dentro do seu relatório. E todos os dados aqui, eles já estão aqui para você analisar. E você pode ir editando esses dados de acordo com as suas necessidades. Aqui é a parte de adicionar e remover métricas. Como que eu faço isso? Dentro de cada rede principal, então por exemplo, tem Facebook Ads aqui, que é a parte principal. Depois tem o Facebook, que é a sua fanpage. Sempre vai ter aqui adicionar análise e adicionar métrica. Quando você coloca adicionar análise, ele coloca aqui para você colocar qualquer texto. Então, eu vou colocar apenas um teste aqui. Vou salvar. E você pode ir colocar um texto aqui, explicando alguns dados, explicando alguns processos que você fez durante o mês, por exemplo. Serve para você deixar bem claro o porquê de tal métrica. O porquê que aconteceu aquele resultado naquele mês específico. E quando você coloca aqui adicionar métrica, ele vai abrir um menu aqui com várias métricas da fanpage em específico. Se você for aqui navegar nos outros menus, você vai ver que tem os outros. Então, tem aqui a parte do Google Analytics. Tem aqui a parte do Instagram. O Instagram Business, no caso, que eu conectei. Tem aqui o YouTube também. E o Outras, você consegue colocar editor de texto, título de relatório, período de análise, logo do cliente, logo da sua empresa. E no caso, conforme você for navegando aqui nesse menu, você vai ver que vai mudando aqui acima. Já colocando na sua respectiva rede. E assim você não perde tempo em ficar organizando o seu relatório. Então, se você puxar aqui alguma métrica, ele já vai adicionar dentro do seu relatório. Ele carrega aqui e você consegue ter esses dados. E é muito interessante para você trabalhar de uma forma bem rápida. E como que você faz se você faz todo um relatório customizável e você queira utilizar futuramente em outros relatórios, por exemplo? Você vai vir aqui e você vai salvar o relatório como template. Então, é só você clicar aqui. Eu vou fechar essa parte para que eu possa dar um título. Então, eu posso colocar aqui template teste 2. Apenas para a gente nomear aqui, eu salvo ele como template. E agora, toda vez que eu entrar nesse template, ele já vai ter aqui impressões totais, por exemplo. E eu não preciso ficar sempre adicionando novamente as métricas que eu preciso. E isso é bem legal para a gente economizar muito tempo. E outra coisa legal aqui que eu achei no reportei é que você pode destacar e alterar as métricas. Então, se você clica aqui no aumentar, você vai aumentando as métricas de acordo com o que você queira dar destaque a mais. Então, por exemplo, curtidas na página. Eu quero dar um ótimo destaque para a parte de curtidas. Então, eu vou apertando mais aqui até ele preencher toda essa parte aqui e deixar bem chamativo na hora de apresentar para o meu cliente. E você pode também mover essas métricas para qualquer lado que você quiser. Então, você pode colocar da forma que você achar necessário. E você consegue também diminuir algumas de acordo com o que você quiser também. E caso você não queira alguma métrica específica, é só você remover essa métrica e ele já some do seu relatório. Uma outra coisa é o Instagram Business, que está bem interessante também. Deixa eu chegar até lá, que é essa parte que ele tem também essa visão geral dos cliques no perfil. Então, ele tem o e-mail, directions, tem o telefone, mensagens, site e o total. Todos os cliques que tem dentro do seu Instagram, ele já aparece aqui nos relatórios, que é algo novo que não tinha anteriormente. E tem vários outros dados novos aqui para o Instagram. E o Instagram, atualmente, ele tem tido um ótimo resultado e é muito importante você ter vários dados interessantes aí para você trabalhar dentro da sua rede social. A próxima novidade que eu achei bem interessante aqui dentro do Reportei é você conseguir ordenar a apresentação das redes sociais. Então, suponha que o seu foco seja o Instagram, depois a fanpage e depois o canal do YouTube, por exemplo. Aqui do lado das redes sociais, você tem um clique e arraste para reordenar as redes. Quando você clica e arrasta para cima ou para baixo, ele vai aparecer aqui em todas as redes. E aí você ordena conforme você quiser aqui apresentar para o seu cliente. E aí ele vai ordenando de uma forma mais fácil aqui. Então, por exemplo, ele vai aparecer aqui primeiro o Instagram Business e aí depois eu quero deixar a minha fanpage. E aí eu puxo aqui a fanpage para cima e ele vai ordenando de acordo com o que eu quiser. E aí depois lá no final, que o YouTube já está aqui no final, eu quero jogar ele em terceiro. É só eu subir e colocar ele em terceiro aqui e soltar. E aí ele fica na ordem que eu quiser apresentar para o meu cliente. E assim que você terminar o seu relatório, você pode ver o seu relatório como cliente, para você ver como ficou o resultado da apresentação. Caso você queira mudar alguma coisa, você pode analisar aqui como que ele fica logo acima do relatório. Você pode também enviar pelo WhatsApp ou você pode baixar em PDF e enviar como arquivo. Aqui já tem o link do seu relatório prontinho para você enviar para o seu cliente a qualquer momento. E uma outra ferramenta bem interessante que tem aqui no Reportei de novo é a linha do tempo. Quando você clica em linha do tempo aqui logo acima, em cada cliente você tem uma linha do tempo separada, certo? E essa linha do tempo serve para aqui. Quando você está trabalhando vários meses com seus clientes, você pode ir mostrando algumas metas que você atingiu durante esse tempo que você está trabalhando. E aí você consegue enviar essa linha do tempo para os seus clientes e ele vai acompanhando com você quais as metas que você bateu. Então, olha só que legal, você vai adicionar um evento nessa linha do tempo e aqui você tem vários ícones interessantes para você colocar. Então, por exemplo, você tem aqui o ícone do YouTube e você pode colocar Atingimos mil inscritos no mês de fevereiro. Você coloca um detalhe aqui do que aconteceu e a data. Você pode colocar, por exemplo, o mundo do Instagram e colocar Atingimos 50 vendas dentro do Instagram. Atingimos 20 vendas com anúncios no Instagram, no Stories. Então, você pode ir colocando aqui vários eventos conforme você for tendo resultados. Isso é legal porque o cliente vai acompanhar os seus resultados junto com você. E aí se você copia esse link e cola para o seu cliente lá, envia para ele, ele vai enxergar nesse formato aqui. Uma linha do tempo com as datas, com cada rede social específica, por exemplo. E isso vai fazer ele enxergar os resultados com mais facilidade. E a última novidade que eu queria mostrar para vocês aqui no Reportei são as ferramentas gratuitas que eles fizeram aqui para otimizar o seu tempo. Que é o gerador de contratos, calculadora Freela e os materiais gratuitos. O gerador de contratos é muito bacana. Eu vou até fazer um vídeo separado aqui, mostrando passo a passo como você gera um contrato. Mas aqui, resumidamente, ele tem um contrato de prestação de serviços aqui com todas as cláusulas, todos os dados necessários. Você só preenche os dados aqui do lado e ele já emite um contrato certinho para você enviar para o seu cliente. Aqui tem também a calculadora de Freela, que você também vai calcular o seu serviço de acordo com algumas perguntas que eles fazem aqui sobre o seu serviço. Então, você tem aqui alguns campos para preencher. Então, são vários campos aqui. E de acordo com isso que você preenche, eles vão te passar o preço da sua hora de trabalho para que você faça aí e cobre o seu cliente corretamente. Também tem os materiais gratuitos, que são vários materiais para você baixar. Tem aqui o modelo de calendário editorial, template de planejamento de mídias, tem uma planilha NPS e também o checklist de marketing, todos para você baixar e utilizar em todos os seus projetos. Bom, então, tudo que eu queria mostrar no Reportei era isso. Espero que você tenha gostado da ferramenta, dessa nova atualização do Reportei 3. E agora você pode entrar aí no link na descrição e você pode fazer um teste por 7 dias na ferramenta. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima!